Música O glorioso aquele dia quando a igreja subirá Os mortos ressuscitarão quando a trombeta tocar E a festa do Cordeiro então há de começar Todos cantarão em coro Jeová Jeová, Jeová Santo, santo em coro todos vão cantar Jeová, Jeová Aleluia, breve estaremos lá Que alegria lá no céu quando a festa começar A igreja reunida a Jesus Cristo adorar Pelas ruas da cidade com os anjos vou andar Jerusalém, Jerusalém eu vou pra lá Jeová, Jeová Santo, santo em coro todos vão cantar Jeová, Jeová Aleluia, breve estaremos lá Música Lá eu quero ver Enoque, a Jacó e a Abraão Os discípulos e profetas que anunciaram a salvação Mas primeiro quero ver a Jesus Cristo meu rei E a ele para sempre cantarei Jeová, Jeová Santo, santo em coro todos vão cantar Jeová, Jeová Aleluia, breve estaremos lá Jeová, Jeová Santo, santo em coro todos vão cantar Jeová, Jeová Aleluia, breve estaremos lá A vida de um andarilho é sem rumo e sem direção Em qualquer lugar procura abrigo ou alguém que lhe estenda a mão Pois não tem ninguém por si, a família lhe deixou Deixou a casa do pai e não voltou mais, vive sem amor Pois não tem ninguém por si, a família lhe deixou Deixou a casa do pai e não voltou mais, vive sem amor Mas a vida do homem com Deus, seus filhos e sua geração Não vê queixar-se desta vida, não importa sua posição Disse o salmista Davi, em uma de suas pregações Eu nunca vi o justo nem sua descendência mendigar o pão Disse o salmista Davi, em uma de suas pregações Eu nunca vi o justo nem sua descendência mendigar o pão A vida de um andarilho é sem rumo e sem direção Em qualquer lugar procure abrigo ou alguém que lhe estenda a mão Eu sinto que neste lugar Ainda existe andarilhos Igual cego andam no caminho Sem certeza qual é o destino Passa igual parte meu Tire a capa da escuridão Não seja mais andarilho Vamos morar juntos na nova seão Passa igual parte meu Tire a capa da escuridão Não seja mais andarilho Vamos morar juntos na nova seão Não seja mais andarilho Vamos morar juntos na nova seão Não seja mais andarilho Não seja mais andarilho Vamos morar juntos na nova seão Não seja mais andarilho Vamos morar juntos na nova seão Foi na galiléia Foi na galiléia que o meu Jesus Estava a caminhar sobre areia Fria e forte neblina Pescar Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lança no mar Pedro confiando a rede lançou Pegando muitos peixes Ele se alegrou Ele se alegrou Voltando novamente A beira da praia O mestre lhe disse Quer ser pescador de almas Ele recebeu o gostoso Convite de Jesus Foi grande, forte e valoroso Foi grande, forte e valoroso Não largou sua cruz Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lança no mar Pedro confiando a rede lançou Pegando muitos peixes Pegando muitos peixes Ele se alegrou Ele não sabia com quem falava Mas o mestre disse lança no mar Pedro confiando a rede lançou Cansou Pegando muitos peixes Ele se alegrou Pegando muitos peixes Ele se alegrou Pedro ganhou almas Eu vou ganhar também Se você quer ser de almas Pescador Jesus disse vem Pescador Humilhado ele foi Suportou grande dor Foi porque teve amor Maltratado ele foi Só porque me amou Eu te louvo Senhor Esse mesmo Jesus Até mesmo na cruz Ele soube mostrar Ao pobre malveitor Que na hora da dor Também soube amar É por isso que eu canto E louvo a Jesus Porque mesmo na cruz Pode me ensinar Que mesmo na tristeza Ou na hora da dor Eu tenho que amar Posso queimar meu corpo Em sacrifício a Deus E tudo que é meu Aos pobres doar Mas se eu não amar A você meu irmão Será tudo em vão Para no céu entrar Quero mais desse amor Sempre peço a Deus Não me deixe faltar Os que guardam rancor Jesus Cristo Senhor Deste amor quero te dar Se tu tens esse amor Ele vem do Senhor No teu rosto a brilhar Quando meu Jesus vir Nós iremos subir Vai com Ele morar É por isso que eu canto E louvo a Jesus Porque mesmo na cruz Pode me ensinar Que mesmo na tristeza Ou na hora da dor Eu tenho que amar Eu tenho que amar Posso queimar meu corpo Em sacrifício a Deus E tudo que é meu As pobres doar Mas se eu não amar A você meu irmão Será tudo em vão Para no céu entrar Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo E atendendo Amor claro O choro pode durar Uma noite o teu sofrer Se Cristo está ao teu lado Tu serás abençoado E hás de vencer Mas a vitória vem A alegria também Ao amanhecer Mas a vitória vem A alegria também Ao amanhecer As vezes é chorando A jornada do cristão Os que semeiam Mas a vitória vem A alegria também Ao amanhecer Deus conhece As minhas lágrimas Pelas almas Que estão No mundo de insegurança Sem ter Sem ter a esperança De salvação Mas a vitória Mas a vitória vem A alegria também A alegria também Ao amanhecer O 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 amanhecer E a igreja vai subir Nem mesmo que a terra treme E o mar se desvaneça É necessário que aconteça Jesus quem falou Irmão, se estás esperando Jesus Cristo vir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir Irmão, se estás esperando Jesus Cristo vir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir Já ouço em grande alarido Os anjos cantando Em grande glória anunciando Jesus vem aí Então não vamos lembrar Do aperto das nações No meio desta multidão O povo vai subir Nem mesmo que a terra treme E o mar se desvaneça É necessário que aconteça Jesus quem falou Irmão, se estás esperando Jesus Cristo vir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir Irmão, se estás esperando Jesus Cristo vir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir A pronta te chegou A hora e a igreja vai subir A hora e a igreja vai subir A hora e a igreja vai subir É tão bom estar aqui junto com você Unidos neste amor, sentindo a presença de Deus Alegria, paz e amor, eu sinto neste lugar E você é meu irmão, mas eu quero te amar Alegria, paz e amor, eu sinto neste lugar E você é meu irmão, mas eu quero te amar Então vamos cantar, vamos cantar um hino de vitória Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Até chegar na glória É tão bom estar aqui junto com você Unidos neste amor, sentindo a presença de Deus Alegria, paz e amor, eu sinto neste lugar E você é meu irmão, mas eu quero te amar Alegria, paz e amor, eu sinto neste lugar E você é meu irmão, mas eu quero te amar Então vamos cantar, vamos cantar um hino de vitória Aleluia Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Um hino de vitória Aleluia Aleluia Então vamos cantar, vamos cantar Então vamos cantar, vamos cantar Então vamos cantar, vamos cantar Até chegar na glória Aleluia Nossa vida é como um barco Um barco que anda sobre as ondas do mar Ondas que vêm, mas que passam Lá vai meu pequeno barco Levando a tripulação Tenho que ter muito cuidado Pra não perder a direção Ondas do mar Deixa meu barco passar A jornada é longa No céu preciso chegar As ondas se levantam E querem me derrubar Mas com Cristo no barco Mas com Cristo no barco Ele não vai naufragar Ondas do mar Deixa meu barco passar Deixa meu barco passar A jornada é longa No céu preciso chegar No céu preciso chegar As lutas As lutas são difíceis Quase estou Estão a desanimar Mas com Cristo no barco Mas com Cristo no barco Que manda as ondas E querem me derrubar Ondas do mar Qual a flor espera O abril das pétalas O abril das pétalas Espera em Deus Qual a ave espera Pela primavera Espera em Deus Qual a passarada Pela alvorada Espera em Deus Com a alma aberta Com a alma aberta Que a vitória é certa Espera em Deus Qual o viajante Pelo chão distante Espera em Deus Qual o marieiro Qual o marieiro Pelo chão primeiro Espera em Deus Qual o marieiro Qual a noiva amada Em vigia espera Pelo noivo seu Com a alma aberta Com a alma aberta E a vitória Deus te dá. Mesmo que em teus olhos venha um ferro de lágrimas, espera em Deus. Mesmo que sozinho siga o teu caminho, espera em Deus. E por companhia não te falta guia, espera em Deus. O pastor amado está ao teu lado, espera em Deus. Espera em Deus. E toda nuvem de tristeza passará. Espera em Deus. Espera em Deus. E a vitória Deus te dá. Espera em Deus. 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 Jesus, tu és tão profundo Tu és o meu mundo, tu és tudo para mim Jesus, teu nome é santo Por isso eu canto Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Em quem me refugio Tu és tudo para mim Jesus, em ti confio Jesus, em ti confio Eu sinto agora Através desta canção Jesus, a tua palavra Me enche de amor Em paz Tu és tudo para mim Em quem me refugio Tu és tudo para mim Jesus, em ti confio Tu és tudo para mim 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 Tu és tudo para mim